A partir de agora, nós temos informações ao vivo, informações ao vivo com o Emanuel Cardoso, que já chega com a gente aqui na tela do Alô Cidade. Emanuel, é com você. Amaral, bom dia para você e aos nossos telespectadores. Apesar dessa notícia triste, nós estamos aqui no Careiro, exatamente na 319, aproveitando o sinal de internet. Você já adiantou as informações sobre esse acidente ocorrido na maninha de hoje, na ponte do quilômetro 10, na travessia de Manaus para cá, passando aqui pelo Encontro das Águas. A gente se deparou com muita gente das comunidades próximas aqui, do Purupuru, do quilômetro 12. E eu conversei com umas três ou quatro pessoas, algumas pessoas que chegaram a passar pela ponte pela manhã antes do acidente acontecer e que agora, no retorno para casa, já vão se deparar com essa cena de acidente. Daqui a pouco nós vamos para lá também. E como foi divulgado, inclusive, pelos órgãos do governo, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, já foram encaminhados ao local para prestar atendimento às vítimas, para fazer o socorro das vítimas, as informações sobre vítimas desaparecidas e pessoas que possam ter perdido a vida neste acidente também ainda são preliminares. Não há uma informação concreta sobre o número exato de pessoas. O que há também é uma revolta de algumas pessoas aqui que atravessam essa ponte diariamente e que dizem que esse problema já se manifestou há alguns dias nesta área. É tanto que em algumas das imagens é possível perceber veículos passando em cima de madeiras, um buraco, uma cratera já se formando em um dos lados da cabeceira da ponte, o que pode ter provocado, inclusive, o afastamento da estrutura e ter provocado o desabamento de toda a ponte é o que as pessoas que conhecem essa área afirmam e afirmam com muita revolta, porque uma interdição preventiva não foi feita e, infelizmente, o pior aconteceu. Amaral, nós estamos aqui, daqui vamos nos direcionar até o local do acidente, a cerca de 10 quilômetros de onde nós estamos. É provável que não haja sinal de internet, mas se houver, no menor tempo possível, a gente volta com você aqui no Alô Cidade para atualizar as informações sobre este acidente, atualizar o número de vítimas, as informações que se tem, o trabalho, principalmente o trabalho que, num momento como esse, deve estar sendo realizado para resgatar o trabalho em busca de desaparecido e também as imagens dessa tragédia que afeta esta comunidade. O primeiro impacto é justamente em relação às pessoas que estavam sobre a ponte, algumas dentro dos veículos que estavam sobre a ponte, mas há os impactos secundários também, que a partir de agora, tanto o transporte de cargas e passageiros passa a ser afetado, o ir e vir também, de moradores não apenas de Careiro, mas também de Manaquiri, de Altazes, municípios dessa área da região metropolitana e comunidades desta área que agora também estão impactadas porque o trânsito na 319 até chegar a que este ponto onde nós estamos, que é no embarque das balsas, está interrompido. Portanto, além do fator de maior gravidade, que foram as vidas afetadas diretamente com o acidente, ainda há esses outros demais efeitos colaterais provocados por este acidente e também pela falta de ação antes que ele acontecesse diante de todos os sinais que, inclusive, esta comunidade testemunhou e agora denuncia e agora reclama. Amaral, volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Emanuel Cardoso, nesta cobertura que faz a TV a crítica deste acidente envolvendo vários veículos. Pessoas estão desaparecidas no local, no Paraná do Curuçá, onde havia uma ponte que teve a estrutura colapsada na manhã de hoje. Um problema, como disse o Emanuel, anunciado e ao longo desta semana nós já mostramos aqui na tela do Alucidade. A partir de agora é um compromisso nosso com a ampla cobertura, ouvindo todos os lados e, principalmente, cobrando responsabilidade daqueles que nada fizeram em relação a este problema anunciado. Pessoal, são 11 horas e 5 minutos. Você segue com a gente na tela da TV a crítica. Eu lembro ainda com informações que chegam neste momento que o governador Wilson Lima suspendeu a agenda de campanha para prestar todas as... aquilo que é necessário neste momento e coordenar a operação que já segue sendo executada pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Amazonas com 14 bombeiros e 4 viaturas, além do apoio aéreo. Portanto, o governador anuncia neste momento nas suas redes sociais que suspende a agenda de campanha para fazer a coordenação desta operação na rodovia BR-319, dizendo que já conversou com o Ministério de Infraestrutura e com o DENIT em relação às necessidades do local para, o mais rápido possível, reestabelecer o tráfego na rodovia BR-319. Ainda sobre este assunto, já está comigo, ao vivo, por telefone. Do local onde a ponte acabou cedendo e a estrutura colapsou, onde o acidente efetivamente aconteceu, neste momento, o prefeito do Careiro Castanho, Natan Macena, que fala conosco por telefone. Prefeito, seja bem-vindo, o senhor me escuta bem. Qual é a visão que o senhor tem do local onde tudo aconteceu neste momento? Bom dia, amigo, bom dia ao repórter. É triste, é triste, é uma fatalidade, muitas vítimas vêm na óbvia, na ponte. Então, assim, a gente fica muito triste. Essa tragédia já era anunciada, porque alguns dias eu tenho passado na ponte, a cabeça da ponte, ela vem desabando já, entendeu? Tinha uma empresa aí, dando manutenção na peste, a sua vez, a da ponte, a 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 ponte antiga, que foi a ponte de manutenção, veio acontecer isso. Infelizmente, muitas vítimas vêm ao óbito, muitas desaparecidas, carros, bombes, donos que estão no fundo, com pessoas, entendeu? Então, é uma tragédia, sim, infelizmente, pessoas do Carim, pessoas do município, que dependem da E319, e perdendo a sua vida aí, infelizmente, é a falta de manutenção da nossa ponte que ocorreu essa tragédia. E que já era uma tragédia anunciada. Prefeito, o que o senhor consegue trazer para a gente? O que o senhor está vendo aí neste momento? Tem veículos ainda dentro da água? Tem equipes fazendo o resgate de vítimas que ainda estão aí nessa área? O que o senhor consegue trazer nesse momento, o que o senhor está enxergando aí na área do Paraná do Curuçá, onde a ponte acabou desabando? Tem, tem, sim. O bombeiro se resgatou algumas pessoas que já vieram óbito, estão resgatando aqui onde aconteceu a tragédia, que o senhor está enxergando aqui. Tem a equipe de saúde do município do Carreiro, a equipe de saúde do Manaquirim, a equipe de Manaus, tem todo mundo envolvido aqui para atender. As pessoas foram feridas também, muitas pessoas feridas, estão se ligando para o Carreiro, outros estão amados com mais gravidade. Então, assim, a gente fica a princípio, e se solidarizar com as famílias, e se perder a ser inserido, por uma tragédia anunciada, e nós estamos trabalhando, dando o máximo da gente, para que a gente possa dar apoio para as famílias e as famílias de apoio. Segundo o ministro, Marcelo Sampaio, da Infraestrutura, do Governo Federal, informou para a gente aqui, que o Exército, que vem com a BF19, para cuidar da certa, da certa, da certa habilidade da BF19, nós estamos guardando o Exército Brasileiro, hoje à tarde, para que possa dar um apoio, e principalmente o pessoal, continuar a trafegabilidade aqui, que depende muito do município da BF19. Prefeito, eu vou aproveitar que o senhor está no local, porque nós recebemos muitas imagens desta área, e em uma destas imagens, a gente percebe que existiam muitos veículos pesados, que estavam sobre a ponte, aguardando para passar. Esses veículos pesados, acabaram contribuindo também, para que a estrutura não aguentasse, e viesse a ceder, não foi isso? É verdade, muita gente, e muita gente também fora, em cima da ponte, tinha mais de 50 pessoas, em cima da ponte, olhando, porque a ponte tinha caído, o barro tinha caído, a capiceira da ponte, e só passava um carro de cada vez, e todos os carros pesados, estavam na ponte, entendeu? E dando passagem para um carro de cada vez. Quando, eu acredito, o 12º da ponte, houve também pela quantidade de peso, que tinha em cima, e quando a rio, a rio, a rio, uma vez, uma pessoa em cima da ponte, entendeu? Então, uma das coisas que aconteceu, tinha muito carro em cima da ponte, inclusive, carreta, entendeu? Baú, que está no fundo, muitas calças que estão no fundo, entendeu? Infelizmente, também, aconteceu devido a esse peso, a quantidade de peso, que tinha em cima da ponte, a ponte antiga, velha, tem a manutenção, aí veio, aconteceu isso aí. A gente teve a informação, prefeito, de que também uma Kombi, que faz esse transporte de lotação, na 319, que estava, instantizante, sobre a ponte, caiu, com pessoas do lado de dentro, essas pessoas foram resgatadas, o senhor sabe o que aconteceu, em relação a essas pessoas, a esses passageiros? Está desaparecida ainda, está desaparecida ainda. Infelizmente, está desaparecida. Está tudo no fundo. Muito bem, nós estamos conversando com o prefeito do Careiro Castanho, Natan Macena, que está ao vivo, gente, por telefone, no local onde tudo aconteceu. Enquanto o prefeito está conversando com a gente, nós estamos mostrando as imagens. Prefeito, existe a informação, neste momento, em relação a vítimas que já foram identificadas, porque nas imagens que a gente recebe, a gente percebe que o pessoal que estava na cabeceira da ponte, ali onde a erosão começava, esse pessoal foi diretamente atingido no momento em que a ponte cedeu. O senhor já tem alguma informação sobre a vítima, sobre a identidade dessas vítimas? Não, ninguém tem. A gente conhece algumas pessoas, que é do município do Careiro, que são essas pessoas que estão desaparecidas. As pessoas falam, as pessoas falam que são mais de 20 pessoas desaparecidas, desaparecidas, já foram resgatadas no corpo, já levadas daqui, entendeu? Então, então, assim, nome, nome exato, eu não sei, entendeu? A gente vai saber mais tarde, que o pessoal vai começar a identificar as pessoas, o nome das pessoas exatas, mas são várias pessoas que foram desaparecidas, inclusive o corpo, o corpo já é encontrado pelo corpo de bombeiros. Agora, prefeito, um impacto direto está no abastecimento dos municípios, Careiro Castanho, Manaqueria, Autazes, Nova Olinda do Norte, todos esses municípios, além das comunidades rurais, ficam diretamente impactados. O senhor já consegue presenciar uma fila de veículos se formando por conta dessa interrupção no tráfego da rodovia BR319? O que o senhor consegue ver daí? Muito carro na fila, tanto do lado, do lado daqui, da parte de Manaus, como do lado do Castanho, entendeu? Muito carro, muito carro mesmo. O que está acontecendo, que as bolsas estão paradas, né? Paradas, porque não adianta ir para lá, porque não consegue passar, entendeu? Enquanto não tiver uma solução, do próprio Beniche, de uma solução do Exército Brasileiro, que vai estar na BR319 também, a partir da questão da ponte, para dar uma trafegabilidade pessoal. Está proibido para estar lá, para fazer do Castanho, porque não tem como navegar, não tem como passar, então está tudo dispensando na BR319. Agora, prefeito, ainda ontem, a Polícia Rodoviária Federal emitiu um alerta, orientando os motoristas, e recomendando, principalmente, que motoristas de veículos pesados, evitassem o tráfego na ponte. Eu lhe pergunto, havia algum tipo de fiscalização, algum tipo de orientação, algum tipo de barreira, em qualquer uma das cabeceiras, monitorada, essas barreiras monitoradas, pela Polícia Rodoviária Federal, ou pelo próprio DENIT, fazendo a orientação desses motoristas, ou estava meio que no improviso, essa passagem, essa travessia pela ponte? Não, na realidade não tinha, só tinha ponte, não tinha nenhuma informação do perigo, que havia ali, se podia gravar ou não. Dois dias atrás, eu passei, já tinha um início de desabamento na cabeceira da ponte, tivemos maior dificuldade para passar com a caminhonete, já porque estava rirando, já teve, a empresa foi lá, jogou o balo, liberou a ponte, junto com a APR, e quando foi hoje, dois dias depois, aconteceu essa agenda, desabamento da ponte, então já era anunciado, já era anunciado isso aí, que ia acontecer, porque aí a taxa da banca, entendeu? Só que assim, infelizmente, como eu já falei lá atrás, por causa de manutenção da própria ponte, deu a correr essa tragédia, e o peso que tinha em cima da ponte, caminhões, carretas, a van, o setor, entendeu? A acontecer tudo isso aí. Há pouco o senhor falou em relação à atuação do Exército para restabelecer o tráfego de maneira emergencial. O Exército Brasileiro consegue ter uma estrutura de uma ponte metálica que é montada em casos como este, nós tivemos algo muito parecido quando a ponte no Tarumã, aqui na zona oeste da capital, também teve um problema de estrutura causado por um temporal, uma ponte provisória foi montada ali, na rodovia BR-174 também aconteceu algo muito parecido, mas o que eu percebo aí é que esta ponte sobre o Paraná do Curuçá é uma ponte mais comprida. Quem lhe confirmou que o Exército já estaria se dirigindo para fazer essa operação para restabelecer o tráfego aí na região? É o troco do início de infraestrutura Marcelo Sampaio, entendeu? Através do senador Eduardo Braga e do próprio senador Almar, que ligou para ele, entendeu? Falou da gravidade da situação das vítimas, entendeu? Quanto também que ele se classificou e acionou o Exército Brasileiro para dar primeiro apoio e a taxa, se Deus quiser, o Exército vai estar aí com certeza para dar apoio e voltar, tentar voltar à normalidade, porque não tem que voltar à normalidade de vítimas, muitas vítimas que vem a óbito, a normalidade da BR, muitas coisas de impedimento e nós estamos na expectativa de que em qualquer momento o Exército iria na BR-19 para que a gente possa dar a chegabilidade. Essa é uma das soluções que vai ser tomada pelo Exército a questão dessa ponte, uma ponte provisória que eles fazem e eu acredito que vai voltar ao normal. Agora, como você falou, a ponte, a largura, ela é muito grande, eu acredito que ela dá mais de 150 metros que ela conceda a 200 metros de largura e de truco, então é uma ponte comprida, eu não sei se tem uma estrutura que possa alcançar e fazer uma ponte metálica provisória. Agora, prefeito, uma outra preocupação é com o abastecimento principalmente de insumos importantes como combustível, por exemplo, a esses municípios. Como é que está a situação no Carreiro Castanho em relação a combustível para termoelétrica, para geração de energia elétrica e principalmente nesses municípios, como é que o senhor vê essa questão do abastecimento também de insumos importantes como a gente fala, até alimentos que usam, que precisam da BR-319 para chegar ao seu município, isso lhe preocupa nos próximos dias? É preocupante, né? O que é o combustível com a nossa terra elétrica, a questão do alimento mesmo, que não só o Carreiro Castanho com managria ao caso de Nova Olímpia, que depende da BR-319, entendeu? Isso é uma coisa preocupante. Mas eu acredito, assim, que a vida do exército tem um sentido que tem competência, vai agilizar o mais rápido possível para que a BR-319 volte à normalidade. Muito bem, nós estamos conversando, meus amigos, 11 horas e 17 minutos ao vivo com o Alô Cidade. Quem está do outro lado da linha conosco por telefone é o prefeito do Carreiro Castanho, na Tamacena, que está no local onde tudo aconteceu, no Paraná do Curuçá. Uma ponte na rodovia BR-319 que foi a pique, ela cedeu por conta do peso. Já havia um problema na infraestrutura, na estrutura da ponte, como nós mostramos ontem aqui no Alô Cidade. E hoje a ponte não resistiu e acabou desabando. Existem informações chegando para a gente a todo instante, mas o prefeito do Carreiro Castanho que está no local já nos confirmou que existem vítimas fatais deste desabamento de ponte. E neste momento, prefeito, eu gostaria que o senhor trouxesse para a gente uma imagem do que está acontecendo aí. O Corpo de Bombeiros nos confirmou que pelo menos 14 bombeiros estão na área, de que há o apoio de um helicóptero e de embarcações. O que o senhor consegue ver em relação às buscas que estão sendo realizadas? Já chegaram aí mergulhadores do Corpo de Bombeiros? O que o senhor consegue confirmar para a gente em relação a isso? Já, a equipe do Corpo de Bombeiros está aqui com todo apoio, muitos bombeiros aqui mergulhando, aqui dando apoio, helicópteros, entendeu? O município do Carreiro disponível, tem mais de 10 ambulâncias aqui dando apoio com a equipe do Carcante, com a equipe do Monarquim e de Alcá, também dando apoio a sua milição precisando de apoio, Ficou sentindo também, muitas já se delocadas com o hospital do município do Carreiro, o hospital mais próximo e outros estão vindo como a nós também que foram acreditados nessa faceta. Muito obrigado ao prefeito do Carreiro Castanho, Natan Macena, ao vivo com a gente por telefone, trazendo informações do local onde tudo aconteceu, prefeito, obrigado, bom trabalho ao senhor e toda a sua equipe, nossos sentimentos a todos os careirenses, pessoal do Castanho que infelizmente estão muito tristes hoje com esta tragédia. Ah pessoal, que maravilha ter você com a gente, aproveita, curte, comenta, compartilha com todo mundo e aciona o sininho, porque assim toda vez que a gente tiver novidade, você vai ser o primeiro a saber.